A inflação de 2020 está consolidada. Dados contados, inflação anunciada e Fernando Nakagawa está por aqui para nos dizer de quanto foi a inflação em 2020 e o que é que mais pesou no índice, hein, Naka? Olha, Colombo, acabou de sair o dado do IBGE, o IPCA de 2020 ficou em 4,52%, veio um pouco acima da expectativa dos economistas consultados pela Reuters, que previa uma alta de 4,38%. No mês de dezembro, último mês do ano passado, dado conhecido agora há pouco, o IPCA subiu 1,35%, também superior à expectativa dos analistas de 1,21%. Este número de 4,52% que você vê na nossa tela, ele ficou acima do centro da meta de inflação, que era de 4% para o ano de 2020, mas dentro da margem de 1,5 ponto para cima e para baixo, portanto, um pouco acima da meta, mas do centro da meta, mas dentro da margem aceitável. Entre os grandes itens aqui que mais subiram agora no finalzinho do ano, você tem a continuidade da alta dos preços dos alimentos, que subiram 1,74% apenas no mês de dezembro, e também itens relacionados à habitação, que subiram 2,88%. Por outro lado, por exemplo, preços de comunicação e educação, esses ficaram abaixo da meta da inflação mensal observada para o mês de dezembro. Então, a informação que acaba de ser divulgada pelo IBGE, a inflação do mês de dezembro ficou em 1,35%, a inflação medida pelo IPCA, e a inflação de todo o ano de 2020, ano da pandemia, o brasileiro sentiu uma inflação de 4,52%, acima do centro da meta, de 4%. Naka, este índice acima do centro da média pode fazer, apesar de a economia ainda não dar sinais claros de efervescência, de retomada, isso só vai acontecer mesmo depois da vacinação em massa, mas esse dado da inflação do ano passado, nós começamos esse ano aqui com alguma pressão sobre alimentos, acabamos de falar sobre reajuste de planos de saúde, algumas cidades estão aumentando o preço do transporte público, ou seja, fatalmente o início de ano também deve pressionar um pouquinho a inflação. Isso pode fazer com que o Banco Central leve essa questão em consideração na hora de tomar decisões sobre a taxa de juros, ou ainda pesa o esfriamento, o congelamento da economia quase que absoluto por causa da pandemia? Essa vai ser uma escolha de Sofia que o Banco Central vai ter que fazer em 2021, Colombo. Os economistas acham sim que em algum momento deste ano o Banco Central vai ter que começar a elevar o juro que hoje está em 2%. As previsões até a semana passada era de que a taxa Selic, o juro decidido pelo Banco Central, subiria para 3%, então de 2% para 3% no decorrer de 2021. Mas desta segunda-feira, ontem, o mercado elevou essa previsão e agora eles passaram a prever uma alta para 3,25%, ou seja, uma alta mais significativa do juro para reagir a essa alta dos preços. Eu encontrei agora na documentação do IBGE, então só para a gente ter uma ideia, Colombo, os preços dos alimentos e das bebidas subiram 14% no acumulado de 2020. Esse foi o principal item que pressionou a inflação no ano passado. A gente sentiu, o consumidor sentiu na boca do supermercado, ali do caixa do supermercado, com os preços aumentando. Os itens relacionados à residência, muita gente ficou em casa durante a pandemia, foram o segundo mais importante, com a maior contribuição para a inflação do ano passado, com uma alta de 6%. Então, a alimentação, bebida e itens para casa foram os principais itens que pressionaram os preços no ano passado e levaram essa inflação para cima do centro da meta.